Você já percebeu que faculdade e escola é o lugar ideal pra quem te observar e você não saber? Então é isso, é sobre isso que a gente vai estar jogando hoje. Então chega de enrolação e vamos ver o que vai ter em Gentle Fall Start. Vamos lá. Meu nome é Carequinha. É início de outono. E as folhas ainda estão caindo lá fora. As ruas estão cobertas com um tom laranja e verde. O mês de outubro é geralmente muito calmo. Não tem nada acontecendo. E as provas finais ainda estão, de certa forma, longe. Mas mesmo que eu quisesse, eu não consigo relaxar ainda. Ah, rodando na minha cama, eu olho no meu telefone. Seis horas da manhã, como sempre. Os raios de sol já estão entrando no meu quarto. Ah, hoje é... Ah, eu quase esqueci. Eu tenho um workshop pra ir hoje. É como se fosse um treinamento, um cursinho, né? Eu não estou muito animado sobre ele, pra ser honesto. Mas pra mim, faculdade é muito diferente da escola. Falar com os outros não parece a mesma coisa. Parece algo mais íntimo. Mas, eu acho que eu deveria agradecer por existir esses workshops. Já que eu posso conversar com os outros. Num canto... Num assunto que eu conheço, né? E no final, mesmo que eu vá se arrastando pra lá. Uma preguiça, né? Eles ainda não fazem bem pra mim. De qualquer forma, é melhor me preparar. Ah, eu me estico de forma preguiçosa na cama, enquanto eu me levanto. Eu olho a mim mesmo no espelho. Primeira opção. O espelho é muito alto, já que eu sou baixo, né? Então, eu fico ali na metade do espelho. Nesse aqui, eu sou... Tenho altura média, né? Então, o espelho fica certinho. E nesse aqui, eu sou alto. Então, o espelho fica aqui e eu fico aqui. Vamos colocar da vida real só. Tenho 1,83, eu acho. Ou é 93? Ou 83, não sei. É por aí. Eu realmente deveria comprar um espelho maior. Minha expressão cansada ficou marcada no meu rosto quando eu olhei pro espelho. Meu cabelo tava meio bagunçado. Eu tive certeza de arrumar isso antes de sair do meu quarto. É isso, é isso. Cabelo, ó. Naquela situação. Já que eu vivo sozinho, eu sou meio atrapalhado na hora de fazer meu próprio café da manhã, todas as manhãs, né? Então, eu acabo indo em um restaurante, eu acho, né? Uma cafeteria, uma padaria, uma loja, né? Próximo de onde eu estudo todas as manhãs. É, eu tenho que esperar um pouquinho pra chegar até lá. Mas, sempre vale a pena a espera. Quando eu vou ver na loja a distância, enquanto eu ando ela vai ficando mais perto, né? É óbvio. E eu consigo sentir o cheiro de café passado recentemente no meu nariz. E é muito mais aconchegante comparado com lá fora. Aqui dentro é quente e tem esse clima agradável. Eu queria ficar mais tempo aqui, mas eu não quero me atrasar hoje. É a mulher do caixa, né? Oi, o que eu posso fazer com você? Um café preto, por favor. Um café com leite ou matcha le latte? Eu acho que é chá com leite, né? Vamos pedir um café com leite pra dar uma variada, né? Com certeza. Eu sinto próximo da mesa, próximo à janela. Mas não demora muito até que meu pedido esteja pronto. Obrigado por pedir. Tenha um bom dia. Eu dou à garota o meu melhor sorriso, né? Pra você também. É isso. Pô, só foi lá pedir um cafezinho e voltar, cara. Não teve nem um pãozinho. Parece que eu cheguei cedo. Não tem muitas pessoas aqui na sala que vai passar as lições, né? Eu acho que eu estava muito preocupado sobre estar atrasado, né? Bem, algumas pessoas parecem ocupadas conversando umas com as outras. E eu acabo escolhendo um assento ali vazio, né? Um pouco distante dela, eu acho. Eu preciso de algum tempo pra reunir a coragem dentro de mim pra falar com outras pessoas, né? A gente é meio antissocial, né? Aí alguém pergunta, esse assento já foi pego? Hã? Você olha pra cima e seus olhos encontram os olhos cansados de um homem alto, né? Tipo, realmente muito alto, maior que a gente, né? Mesmo que eu seja alto, de alguma forma ele é mais alto ainda. De onde esse cara veio? Eu nem escutei ele se aproximando. Ah, realmente eu não estou ocupado. Eu posso te ajudar com alguma coisa? O homem concorda com a cabeça. Desculpe minha falta de educação. Meu nome é Chester. Chester? Igual o frango? Chester. Eu acho que é, né? Por alguma razão. Esse nome me lembra de dinossauros. Pra mim lembra de perus, Natal. Ah, eu sou carequinha. É um prazer te conhecer. Ah, um prazer te conhecer também. Você ligaria em formar um pá comigo hoje, carequinha? Eu acho que é o pá no sentido da... Ser um companheiro porkchop, né? Vai que tem trabalho em grupo. Eu tento sorrir para o homem. Ele fala de uma forma bastante formal. Bem, por que não? Eu acho que isso resolve o problema de eu ter que procurar por um grupo. É isso, é isso. O grupo veio até a gente. O grupo de uma pessoa. O grupo de dois. O silêncio entre a gente parece se estender por longos minutos. Certo. Eu acho que eu deveria falar alguma coisa. Então... Eu não falei com você antes. Ou falei? A gente pergunta, né? Sim. Você não falou comigo. É a primeira vez. Como eu pensei. Eu realmente não sei o que eu posso conversar com ele. Pensando bem. Isso é... Faz você se sentir desconfortável? Bem, não desconfortável é apenas... Bem, eu só não sei o que dizer, sabe? Acabei de conhecer. Entendi. Nesse caso, eu posso sugerir que a gente saiba mais um sobre o outro. Na minha opinião, seria melhor para nós dois. Para nós dois? Para mim, parece que você não tem um grupo estabelecido ainda. Eu também não tenho. Então, eu acho que a gente pode se dar bem nisso. Ah, realmente. Faz sentido. Então, o que você sugere? Bem, eu estava pensando... Bem, em nada em particular, sabe? Ah, isso é ótimo. Então, por que você não pode... Você pode falar para mim sobre você? Você mesma, né? Hum... Minha mente estava vazia naquele momento. Se eu não estivesse sendo muito direto... Existe alguma razão que você está sozinha aqui? Bem, como eu posso explicar isso? Aí, tem duas opções. É a opção envergonhada ou a opção direta. A opção envergonhada. Eu não sou bom em socializar para ser honesto. A opção direta. Eu sou muito preguiçoso para juntar coragem para conversar com os outros. Bom, então vamos ser, ó. Vamos ser invertebradinho, pode ser? Vamos ser... Mas eu estou tentando o meu melhor, tá? Como eu sou de as pessoas, além disso, eu vou ser uma farmacologista. Então, eu devo saber e conversar com os outros, certo? Mas vai com calma, tá bom? Não precisa se sentir pressionada em aprender como lidar com as pessoas logo, né? Pô, tem trabalho e tem aquela outra palavra que é estágio. Estágio tem o objetivo de ajudar nessa questão, né? Bem, pelo menos na teoria. Ele sorri com as palavras dele. Bem, de certa forma, ele parece uma pessoa boa. E sobre você? Depois de tudo, você também não tem um grupo fixo, não é? Hum... Para dizer a verdade, eu devo dizer que eu sou parecido com você, sabe? Eu não sou muito habilidoso em conversar com os outros. Mas mesmo assim, ele veio conversar com a gente porque o sozinho se entende, é isso? É isso que você está querendo dizer para mim? A voz dele sai quase como se fosse um sussurro. Ou será que ele está mentindo, hein? Ele parecia hesitante em dizer isso. Ou você está com vergonha, né? Pode ser isso também, né? Não sei, né? Hoje em dia, nunca se sabe, né? Cheio de louco por aí. Bem, se é da forma que você disse, o estágio está aqui para ajudar nisso, né? Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Obrigado. Eu aprecio essa preocupação. Talvez eu assumi errado achar que eu estava incomodando ele. Ele parece de boa, né? Pelo menos, a expressão dele não muda muito, né? Que observação, né? Por algum tempo, algum tempo passou, né? E a sala encheu de pessoas. Chester continuou quieto e eu não estava a fim de incomodá-lo também. Ele parecia meio distraído. É como se o olhar dele estivesse distante. Estava batendo em uma das pernas dele levemente. Depois de alguns minutos, o professor chegou, né? O professor da universidade. Vai ter uma breve explicação sobre a aula, né? E a gente, então, vai para o laboratório para ter a parte prática dessa aula. E aí que a parte do grupo entra. E se eu tiver sorte, as coisas vão terminar bem. E eu vou ser capaz de estudar de tarde, antes de ir para casa. Com esperança, Chester é competente o suficiente em trabalho de laboratório. Então, eu não vou precisar ajudá-lo muito. Pô, já está pensando se o amigo vai ser incompetente? Que isso, cara? Você tem que ajudar ele. Não é com esse pensamento, não, né? Eu coloco o meu jaleco. O meu jaleco branco, né? E o laboratório sempre tem um cheiro meio de escritório de dentista. Aquele cheiro histérico e um clima gelado. E tudo isso me lembra apenas a cor branca. E parece mais frio agora que as folhas começaram a cair, né? As folhas de outono. Eu me pergunto se eu vou conseguir ficar de boa aqui quando o inverno chegar. Então, a gente pode começar? Olha que amorzinho. Ele olha para mim, esperando eu me preparar. Com certeza. Eu acabo terminando as coisas no tempo certo. Chester não parecia estar acostumado a trabalhar com outra pessoa. Mas, de fato, ele era competente. É isso. Perfeito. Ele estava frequentemente me deixando para trás, sem eu nem mesmo perceber. E com algum trabalho, nossa dinâmica como dupla funcionou bem o suficiente. O sol já estava quase chegando no meio do céu, né? Estava dando ali meio dia, mais ou menos. E eu estava ali na pia, enquanto... Na pia lavando minhas mãos. Bem, isso demorou mais um pouquinho. Um pouquinho mais do que eu esperava, né? Você está brava? Só mais disso. Ele estava se preparando para ir embora. Na verdade, não. Eu acho que o tempo que a gente investiu valeu a pena. Você é muito bom nisso, sabia? Obrigado. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Não seja ruim com você mesmo, tá bom? De qualquer forma, eu realmente deveria ir indo. Claro. Vejo você depois, então. Vejo você em breve, carequinha. Ele saiu da sala. Depois de secar minhas mãos, eu também me preparei para ir embora também. Eu abri a porta e andei para o corredor. Mas, enquanto eu saía da sala, eu lembrei que eu esqueci o meu casaco, né? O meu jaleco do laboratório em algum lugar. Ah, que droga. Depois de um ano, você pensou que ia estar acostumado em não esquecer coisas simples como essa. Então, a gente voltou, né? Para pegar. Mas, eu fui ligeiro em lembrar que eu estava esquecendo disso. Alguma coisa em cima da mesa chamou minha atenção. Parece que Chester esqueceu algo também. Parece um pequeno caderno. Provavelmente onde ele faz as anotações dele. Eu vou devolver para ele na próxima vez que eu ver ele. E a gente vai olhar. Será, cara? Nossa, eu tenho medo de olhar as coisas dos outros que a gente pode acabar descobrindo coisas que a gente não devia descobrir, rapaz. Depois, fingir que não sabe, fica difícil. Sentado na mesa, eu coloco a minha mochila aqui em cima e começo a estudar. E hoje, a biblioteca não estava cheia igual normalmente é. E um silêncio doce preenchia o ar. Parece que é um dia bom lá fora também. A parte ruim é que eu não terminei a faculdade ainda. Eu realmente deveria começar a ler esses PDFs aqui. Ah! Eu acidentamente derrubei o livro do Chester. E ele abriu a si mesmo. A si mesmo não, né? Você derrubou e meio que foi você que abriu, né? Pensando bem. Ele abriu a si mesmo numa página aleatória quando bateu no chão. Ué, o que é esse cronograma aqui? Ele realmente deve organizar bem as coisas dele. Você pega e olha por alguns momentos. Tá aqui as datas, né? Seis horas, acordar. Seis e meia, sair de casa. Seis e cinquenta, pegar um trem. Sete e vinte. Pediu um café com leite. E sete e quarenta e cinco. Chegou. Onde eu conheci? Onde eu vi essas horas, hein? Hum? Isso aqui é... Alguma coisa de hoje, né? O Chester chegou. Por favor, me desculpe. Parece que eu esqueci alguma coisa do laboratório. Você pegou ele por acaso? Eu fiz ela e ele maravilhoso. Não tá deixando a gente nem falar direito, né? Nossa, esse livro era exatamente o que eu tava procurando. Obrigado, carequinha. Foi muito útil. Eu fui? Claro. Como você pode ver, eu sou bastante inútil sem isso. Sério, eu não percebi que você era tão organizado sobre coisas. Sobre coisas. É... Eu devo estar imaginando coisas. É, carequinha. Deve ser. Isso aí... É uma coincidência como qualquer outra, né? Acontece às vezes. Você me elogia demais, né? Ele falou. E eu acredito que eu ainda tenho bastante coisa pra fazer hoje. Mas... Deixa eu te dizer um negócio. Eu realmente gostaria de ficar mais. Mas eu tô com pressa, sabe? Agora, se você me der licença... Certo. Deve ser apenas a minha imaginação. Será? Fica aí, ó, no ar. Será que já dava pra suspeitar que se eu estivesse nessa situação, você se suspeitaria? Supeitaria? Pô. Só o café ali. Os outros podem ser coisas que ele... Que ele... Ele faz também, né? Bem... Enquanto eu tento negar o que eu vi, Isso ainda fica vagando na minha mente. E o mais... O quão mais eu penso nisso... Mais... Eu fico... Com a pulga atrás da orelha, né? Sobre isso. Parece tão irracional pensar... Que algo assim poderia estar acontecendo comigo. Certo? Hum... Eu deveria ficar de olho nele, pelo menos. Hum... Capítulo 1 Um gentil chuva de outono. Desde então, Chester e eu conversamos de forma ocasional. A gente compartilha a mesma sala, mas em silêncio. E o pensamento do que eu vi nunca deixou a minha mente. O que me mantém pensando sobre isso. E eu fico me questionando se eu devo tentar lembrar dessa situação e perguntar pra ele o que era daquilo. Mas por agora, eu apenas fico com esse assunto remoendo dentro de mim. Além desse acidente, ele nunca agiu de forma estranha desde então. O que me faz me sentir mais confusa. É... Boa tarde, senhor... Adler. Você chegou mais cedo que o normal, certo? Senhor da Adler é o professor que me dá instruções de como trabalhar aqui no laboratório. Ele é aquele que me guia. E também guia outros quatro estudantes que estão escritos na aula dele. Bem, já que você já está aqui. Eu gostaria de dizer pra você que eu tenho um novo assistente. Eu acho que vai servir bem pra você e pra outros outros. Honestamente, eu nunca pensei que eu precisaria de um assistente antes. Mas aquele jovem homem me convenceu que eu precisava, né? Um novo assistente? Senhor Adler nunca precisou de um assistente antes. Isso é realmente impressionante, eu devo dizer. Já que ele basicamente sabe o tanto que vocês sabem. Eu estava com dúvida inicialmente, mas de alguma forma ele conseguiu passar no teste que eu dei pra ele. Ele parecia tão indedicado. Além disso, eu acho que vai ser bem pra vocês conversar com alguém das suas idades também. É, sem ofensa, é claro. Tá tudo bem, pessoal. Pessoas mais velhas às vezes são bastante rudes. Senhor Adler, em particular, age como uma velhinha fofoqueira. Eu nunca vi você falando com ninguém além do professor antes. Então você deveria tentar sair da sua bolha. Eu digo, eu estou dizendo isso porque eu me preocupo com você. Né? O professor falando pra gente, né? Ah, obrigado. Até o professor está com dó da gente, né? Que coisa. Boa tarde. Oh, just. Hã? Just? Pera, você já se conhece? Bem, esse aqui é o cavaleiro que eu estava falando, né? Sobre. Ei. Apenas lembre que não deixe os seus relacionamentos pessoais interromper nas suas buscas acadêmicas. Então, continue focado, viu? Alunos. Claro, você não precisa se preocupar com tais coisas, senhor Adler. Então você queria ser o assistente dele? A gente pergunta pro Chester. Claro. Parece que vai ser algo bem interessante, sabe? A ideia de interessante desse cara é um pouco estranha. Mas eu não vou reclamar, eu acho. O Mr. Adler, enquanto é um professor muito bom, não é uma pessoa muito boa. Ele é uma pessoa muito excêntrica, sabe? Algumas vezes ele parece mais como uma ameaça pra mim do que todos esses químicos que tem aqui no laboratório. Pô, o cara mais perigoso que há sido sulfúrico. O bicho é bravo, né não? Eu acho que Chester, estando aqui, vai ser uma grande ajuda pra manter ele sob controle. Eu não sabia que você gostava de fazer esse tipo de coisa, tipo ensinar, eu digo. Ah, sobre isso? Eu vou fazer qualquer coisa que eu não precise entrar em contato com outras pessoas. E sobre aquilo de estágio, estar aqui para ajudar a gente a aprender a lidar com pessoas. Bem, eu estou lidando com você e com alguns outros, não estou? Se você precisar de qualquer coisa, vem até mim, carequinha. Estou aqui pra te ajudar em qualquer coisa que você precise. Tá bom. Você realmente pode depender de mim. Tá bom. Vai ficando um pouco estranho, né? Você já está indo embora, carequinha? É, estou. Eu já terminei por hoje. Eu estou moída. Bem, você aceitaria tomar uma xícara de café comigo? Com certeza. Eu acho que eu posso usar isso pra descansar um pouco. Chester nunca tentou ter a iniciativa enquanto falava comigo. Mas parece que agora ele está começando a se esforçar mais pra isso. Isso é adorável, não é? Então, você pode escolher o local pra gente ir? Isso é outra coisa sobre ele. Ele sempre parece tentar agradar os outros. Talvez, você poderia até considerá-lo como uma pessoa que fica forçando as coisas. Mas, honestamente, eu acho que se preocupar com as pessoas pode ser um ponto fraco na personalidade dele. Bem, que tal você escolher o local, então? Pô, carequinha, tá dando... Você tá entregando... Não, vai dar certo. Calma, eu tô preocupado demais. Bem, não conheço muitas lojas. Pra ser sincero, eu espero que você possa me ajudar com isso. Bem, eu conheço o local. A gente vai pra cafeteria, é. Então, você disse que vem aqui muito, não é? É o que você normalmente bebe quando vem aqui. Putz, cara. O cara sabe que a gente vem aqui. Você sabe. Você também sabe. Nós sabemos. Nessa mente, eu apenas, normalmente, te peço um café com leite. Eu não sou muito acostumado com um gosto forte de café puro. Então, eu prefiro algo com um gosto mais agradável. Então, é isso? Bem, então, acho que eu vou beber isso com você. Eu sorri pra ele. Bem, isso está sendo uma bela tarde, né? Eu já terminei com meus estudos e eu não tenho muitas coisas a mais pra fazer. Eu sempre esqueço de dar uma pausa, né? Por isso, eu estou feliz que Chester está aqui. Nesse ponto da minha vida, estudar antidepressivos estava começando a me dar depressão. Eu quase como... Eu me senti como se eu estivesse na escola novamente. Casualmente, saindo com amigos. Exceto que eu tinha algo no fundo da minha mente me incomodando. Então, sobre aquele livro que você deixou no laboratório. Estou num lugar público. Nada de errado vai acontecer, não é? Sim. Como eu poderia perguntar algo assim pra alguém? Isso é tão... Dá uma vergonha lheia, sabe? Esse livro, o que que era ele? Ah, é um cronograma. Eu pensei que você tinha visto quando você me devolveu, né? Sim, apenas... Droga. Ele parece muito familiar. Familiar? Bem... Você quer dizer que eu estava tentando stalkear você ou algo assim? Bem... Eu nunca falei algo assim. Ele falou, né? Aquele... 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 Cronograma era... O caminho que eu fiz. Né? Naquele dia. As mãos dele estavam tremendo um pouquinho. Enquanto ele segurava a xícara de café. Ah, era isso? Ah, então me desculpe. Honestamente, eu não lembro muito bem do conteúdo daquele livro. Mas já faz uma semana. Será que ele está apenas mentindo? Já se não parece uma pessoa que faria isso. Pô. Então aí, carequinha. Uma dica para você. A pessoa que não parece que faz maldade pode estar fazendo maldade. Dica do dia. Né? Nem só porque parece que não é, né? Bem... Tá tudo bem. Eu espero que eu não tenha assustado você. Desculpe pelo mal entendido, tá? Bem... E que tal uma compensação? Eu posso pagar essas bebidas, tá bom? Eu não queria ter te incomodado dessa maneira, sabe? Você tem certeza? Isso nem é completamente sua culpa. Você sabe, né? Hum... Eu insisto. Tá bom? Então... Por que ele insistiu em pagar a bebida? Eu não tinha nada nessa bebida, não. Eu estou desconfiado de tudo, cara. Esse cara está sendo muito macio. Ele está sendo muito nas beiradas ali. O cara até ficou nervoso quando achou que a gente ia descobrir, né? Eu me mexo no meu assento tentando encontrar algo nesse silêncio que me incomoda. Você está fazendo farmacologia também, certo? Por que você escolheu essa área? Bem... Eu acho que eu apenas gostei, sabe? Hum... Eu acho que também é muito legal trabalhar... Muito interessante, né? Trabalhar num laboratório. Eu acho que essa formação apela para os meus interesses. Mas eu estava mirando em algo de medicina, sabe? Eu queria que meus pais não se preocupassem sobre mim. Ah, virar médico, né? Talvez. Bem, você está feliz com a sua graduação, não é? É uma escola muito... Grande, né? Famosa. Então por que eles não ficariam orgulhosos, não é? Hum... Você gostaria de pedir algo para comer? Pessoalmente, eu estou com muita fome. Eu pago, tá bom? Hum... Eu acho que seria legal. Eu estou com bastante fome. Está tudo bem com você, Chester? Chester. O que ele quer que eu coma algo? Hum... Pô, esse jogo não dá para... Não tem vários saves, né? Vamos dizer que a gente está com fome? Vamos ir, né? Vamos ir, vamos ir. Estou com fome também. Amável. Então eu vou pedir algo doce para a gente comer. Eu acho que Chester se preocupa bastante em fazer os pais dele orgulhosos. Será que eu deveria dizer algo sobre isso? Não queria pressioná-lo, mas não dizer nada também é ruim, certo? Tem sido um longo tempo, desde que eu passei tanto tempo assim com alguém. Eu realmente aprecio que Chester saiu comigo hoje. Eu sou frequentemente pego pelos estudos tentando não ficar para trás. Mas hoje eu apenas esqueci tudo sobre isso. Talvez outros podem ver o Chester como um cara estranho. Mas para mim... Resolvições. Romântico ou platômico? Ele é como um grande amigo. Ele é tão legal e cuida de mim, né? Pô, vamos pegar o romântico, né? Carequinha, o último romântico dos Visão Novel. Eu quero saber mais sobre ele. E o que... Mais sobre a vida dele, né? Final da demo. Vamos download aqui? Tem como download? Aonde? Nessas opções aqui. Que teve aqui, ó. Tá tudo bem com você, Chester, né? A gente não vai pedir algo para comer. Sim. Eu estou perfeitamente bem. Será? Eu acho que eu vou pegar algo doce para a gente comer. Ah, não mudou nada, né? Vamos esquipar. E vamos colocar... Eu acho que ele é um grande amigo. Eu queria saber mais sobre ele. E o que tem nele. Ah, essa muda ali é a opção final, né? Cara, eu gostei porque não é tão direto igual os outros geralmente são. Esse cara aqui, ó, estava ali na maciota, sabe? Só dando pista aqui, pista ali, que ele sabe algo sobre a gente. E a gente viu o caderno dele por um segundo, mas ficou ali na cabeça. O que é aquele que eu vi, né? Esse tipo de andele, não tão direto, cara, é o tipo que eu mais gosto. Porque não é aquele negócio assim, ó. Te conheço, gosto de você. É um negócio mais, ó. Tô bissecado, tô bissecado. Esse aqui, esses sim são mais interessantes, né? Mas é isso. Se você gostou, não esquece de deixar um like. Comentar aí embaixo nos jogos que você quer que eu jogue. E pode vir aqui, ó. Eu já tenho um curso, tá? O curso de inglês já tá disponível. É isso. Um beijo, um quijo e te vejo no próximo vídeo. Tchau.